O Dia das Bruxas é comemorado no dia 31 de outubro. Essa celebração ocorre em muitos países e está cada vez mais presente aqui no Brasil. Uma empresa aqui do sul do estado já incluiu a data no calendário de ações. E o resultado dessa festa a gente confere agora na reportagem. O clima é de arrepiar. Fantasias assustadoras e um ambiente de travessuras. A comemoração do Dia das Bruxas é levada a sério nessa empresa de Criciúma. São mais de 700 colaboradores que entram de verdade no clima de Halloween. Então a gente tem os nossos pilares inspiracionais que a gente chama. A gente tem um pilar chamado integração e diversão. Então a ação ali de Halloween, entre outros, está dentro desse pilar. Então tem muito a ver com a nossa missão de levar a emoção à vida das pessoas. Então a gente faz um dia diferente para o pessoal. Então todo mundo sabe que tem o Halloween nessa época, já estão acostumados. Então o pessoal vem fantasiado, o pessoal decora setor, traz guloseima. É uma loucura, o pessoal ama muito. E a gente vê como o pessoal é engajado, sabe? E com esse engajamento a gente percebe como eles vêm mais felizes trabalhar. Como eles produzem mais, sabe? Então é um dia de trabalho normal, mas um dia muito mais leve, né? O Halloween é uma tradição norte-americana que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. E por aqui a festa engajou equipes e colaboradores no que já faz parte do calendário da empresa. Faz em torno de 30 dias que a gente começou. Antes de ter a data oficial divulgada na empresa, a gente já foi atrás do setor de comunicação. Para ver se realmente ia ter, a gente já começou a organizar tudo. É uma tradição e o pessoal super se empolga aqui, né? Todo mundo arruma o setor, todo mundo vê qual fantasia que vai vir com uma antecedência, né? E os próprios setores combinam de fantasias iguais. É bem legal. Comidas temáticas e um ambiente pensado para comemorar o Dia das Bruxas. E é impossível não entrar no clima. Por aqui, cada setor cria um tema e define quais as fantasias que vão ser usadas. A ideia é a integração e, claro, muita diversão. A gente sempre acaba pensando num tema legal, né? Que todo mundo conheça, que é o caso do MIB. Até a nossa ilha é da MyFT, então a gente fez MyFT em Doek. Então, algo temático, legal, que todo mundo conheça, mas que também seja fácil da gente conseguir reproduzir, né? Então, foi o caso de... Ah, a equipe inteira tem um blazer preto, né? Algo voltado para a moda também. Então, a equipe inteira tem um blazer preto, uma camisa branca. Então, a gente deu o nosso jeitinho de vir fantasiada, de participar, né? Agora a gente está com uma equipe mais completa. Então, foi bem legal, assim, pensar em todas as ideias, correr atrás de decoração, confeccionar as roupas, tudo. E está sendo bem legal, assim. Um dia bem diferente, bem aproveitado por todo mundo da empresa. E já deu para perceber que os funcionários realmente se engajam quando o assunto é Halloween. E alguns se destacam pela criatividade e empenho. A Samara já ganhou um concurso de fantasia na empresa e conta que todo ano a expectativa só aumenta. Eu comecei no Halloween de 2019, quando eu montei um restaurante mexicano e o Dia de los Muertos me empolgou demais, assim. E aí foi meu primeiro prêmio, quando eu me fantasiei de Santa Morte. E eu curto muito esse negócio de Halloween. Até no Carnaval a gente tem fantasias também, mas no Halloween eu gosto muito. Hoje eu vim de morte de novo, mas eu amo isso, essa onda, essa pegada. Na vida, os monstros da ficção é o que anima essa galera. E, independentemente do personagem, o foco é se divertir. Que demais, a Bru, maravilhosa! E olha só, também estou aqui, de caveira mexicana, em homenagem ao Dia de los Muertos. Meu destaque está bom, gente?